Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT, o reencontro. Oi, minha linda. Não é como José Miguel esperava. Valentina, o que é isso? Nós temos que conversar. Eu e você terminamos. A decisão choca. Vamos, Rodrigo. Então é verdade. São amantes. Pense o que quiser. Nesta terça, seis e meia da tarde. Agora temos que ter certeza de que não vai haver reconciliação. A dona.